Mais amarelinho, ele tá um pouquinho mais amarelinho, ele vem um pouco bem mais branco. Mas ele já é diferente mesmo, já nasce diferente, não é preto, já é branco porque um torrou mais. Não, 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 esse jeito ele é preto mesmo, é desse jeito mesmo. Esse é desse jeito, não tá torrado. Esse daqui seria mais branco, sabendo que tá douradinho, é porque ele foi torrado. Aí tem, você pode comprar na loja japonesa, você pode comprar já torrado, você pode comprar pra torrar, aí vai do seu gosto. Vamos dizer assim. Tem diferença de preço, preto e branco? É, pouquinha coisa. O preto é mais caro. É, pouquinha coisa. Não, tem lojas que são, tem uns preços diferentes, né? Então, aqui eu já fiz o de salmão, poderia fazer agora um, no caso, um Califórnia. Vou fazer um Califórnia que é com cani. Vou fazer o ramaco de Califórnia. Vou colocar ele por inteiro. Vou falar Califórnia, eu lembro de Los Angeles. Los Angeles, Califórnia. É o Califórnia. Esse daqui. Minha filha tá no Califórnia. É o Los Angeles. Vou colocar uma manga. Aqui. Ele vai com esses três ingredientes, né? Agora está na moda a comida japonesa, porque ninguém quer engordar, né? Todo mundo pra academia, né? É bem, é bem, é bem light, né? Light. E quem falou muito de comida japonesa é a Madonna, né? Madonna gosta bastante. Madonna, Xuxa, né? Então, várias entrevistas, ela falou, ah, só como comida japonesa. E a Xuxa também, agora eu não sei, né? Mas a Madonna, ela inspira e expira comida japonesa. Todo mundo tá nessa onda agora, né? Guadalupe tem muitos restaurantes japoneses, né? Tem bastante, tem bastante agora. Então, o Califórnia é isso. Pepino, manga e cani. Acabou. Coloca, viramos, né? O arroz pra baixo, que é o uramaki, né? O dedo apoia aqui, esse outro daqui você apoia no recheio. Você pega, você pressiona um pouquinho. Mas vem devagar pra todo mundo aprender, né? Vira ele. Puxa um pouquinho. Pra ele ficar consistente. Vai sobrar esse pequeno pedaço aqui. Aqui você não passa água, que normalmente no rossomaki, que é o mais fino, você passa. Faz uma pressionzinha. Levantou essa parte aqui, continua pressionando, calma aqui. E deita. Deitou, puxou novamente. E a mate. E a mate. Pronto. Beleza. Esse é o uramaki. Beleza? Coloca o uramaki. E no caso, vou mostrar pro pessoal que mais. A gente pode fazer o temaki, né? Vou fazer o temaki, por que não? É uma mágica. O temaki, ele é... É bem legal. Eu vou fazer... Vou mostrar pro pessoal, depois eu falo pra gente... Pra gente comer. Temaki, meia folha. Mesma coisa. Aqui, ó. Você coloca ele mais ou menos assim na sua mão. Com essa parte aqui perto do dedo. Indicando pra cá, parte pro dedo, parte áspera pra dentro. Vamos lá. Molhear a mão. Tem gente que faz dois jeitos o temaki. Tem gente que preenche toda essa parte aqui, ó. Não aperta a mesma coisa. Não aperta o arroz. Só separa. Quanto menos tempo você ficar com o temaki na mão, ele vai ficar mais crocante. Porque senão você vai passando sua... Vai passando sua sua pra alga, ele vai ficar menos crocante. Eu vou fazer mais devagar pra vocês verem. Tem gente que consegue preencher, quer preencher assim, ó. Tipo um quadrado. E tem gente que prende só essa parte aqui. Aí colocamos o recheio, né? Vamos supor, no caso... Você pode repetir daí o que tem nesse recheio? Repita. Por favor. Aí o recheio vai da sua... Sua preferência, se você quiser colocar mais, colocar menos. Tem gente que gosta tanto do recheio que qualquer coisa não dá pra fechar o temaki. Aí você coloca um pouco proporcional, né? Coloca ele proporcional. Só deixa um pouquinho embaixo, assim. Não coloca muito recheio embaixo porque não dá pra você fechar. Beleza. Peguei aqui. Trouxe essa aba aqui, ó. Pra cá. Que fique reto com a alga aqui, ó. Tá bem reto. Você pega essa mão aqui. Esse é um jeito de fazer. Pega essa mão. Junta. E vai rodando. Roda ele. Só vai deixando desar a sua mão. Que habilidade, hein? Parabéns. Aí esse é um temaki. Aí você pode fazer com o recheio que você quiser. Entendeu? E quanto mais rápido, mais... Vai ficar... Sempre vai ficar melhor. Se você quiser colocar recheio depois de cima, colocar um gergelim, vai a gosto. Se quiser colocar a maionese... E tem aquele agridoce que tem na mesa, normalmente, o restaurante da mesa. Normalmente, vai mais pra rolinho, né? Aquele agridoce, vai mais pra rolinho. Você sabe o que faz com o agridoce, o que ele faz? Não, não sei dizer. Não sei dizer. É mais comida... Mais japonesa. Mais chinesa isso. Então, o temaki é desse jeito. Se você quiser fazer, pode fazer com... Pode fazer com Filadélfia. Ou pode fazer com o Califórnia, que é o cani, o pepino e a manga. E tem... Você pode fazer também com skin. Normalmente, o pessoal faz com skin e coloca um pouco de molho taré, né? Em cima, que é um molho... É um shoyu, vamos dizer, um pouco mais doce. É um molho... Ele é mais denso e mais doce do que o shoyu. O shoyu é mais salgado e esse daqui é... Esse é o molho taré. Ah, é esse que vai em cima do temaki também, não é? Isso. Ah, então esse é o que ele tá falando do agridoce. Ele é doce. Eu não posso focalizar bem, porque... É doce. Pra pessoa que não conhece... Ele é doce. Chama molho taré. É nada mais, nada menos que um shoyu mais denso. E vamos dizer... É adocicado. Com açúcar a mais, né? Vamos dizer assim. E a gente também... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de wasabi. Que é a famosa raiz, né? Raiz forte. Que eu gosto particularmente, mas colocar um pouquinho só pra dar um gosto. Tem gente que... Colocar mais vai arder um pouco, né? Deixa eu te contar uma... Foi impressionante. Foi no restaurante japonês, uma das primeiras vezes, né? E eu vi isso daí, eu achei que era um molho de salsinha, cebolinha, passar no picador. Eu achei que era massa. Aí eu peguei uma colher inteira. Nossa. Olha, eu tô muito cuidado, porque daí você passa pior que pimenta, né? Pior que pimenta isso daqui. É bem forte, né? Esse daqui, ó... No caso, foi comprado já em bisnaguinha, já em bisnaga. Mas tem forma em pó também, tem gente que compra em pó. É só acrescentar água e você também deixa na textura que você quer. Que tá numa textura um pouco mais líquida. Vamos dizer assim. Pode deixar um pouco mais seco, se você quiser comprar. Então, aí tem... Na casa, você viu, acho que era um desse tipo assim, bisnaga, era o que que tinha lá em casa? Ah, aquele é gengibre. Gengibre. É também bastante usado. É bastante usado o gengibre. O gengibre diz que é muito bom pra saúde, porque cura a infecção, o negócio que tem que comer sempre, né? Põe muito na sopa de aspargos, enfim, sopa de abóbora. Em casa, usa muito. E japonês usa muito também. Usa bastante. Usa bastante. O gengibre, inclusive, dá pra comprar também em casa japonesa, se você quiser comprar já preparado. Ou também dá pra você fazer. Você compra raiz mesmo, né? É, você compra o gengibre, corta ele fino, cozinha ele, coloca água, né? Coloca uma laranja, uma coisa assim pra dar um gosto mais no gengibre. E depois você passa ele, tira ele, fermentou tudo, tira ele, passa uma água com açúcar em cima dele. E depois, sabe esse soro que a gente fez pra arroz, que é vinagre, vinagre, açúcar e sal? Ele você pode usar pra conservar. Que se chama soro. Isso daí, nas casas japonesas, o pessoal usa bastante pra conservar as coisas. Pra conservar o gengibre, que eles não fazem de pouco, eles fazem de monte. Fazem bastante. Então usa bastante pra conservar, é bom pra conservar esse soro. A gente chama de soro. Ah, é bom porque tem, vamos supor, um sítio que tem muito disso, aí você põe pra conservar, né? Igual pra congelar. E daí põe no congelador ou na geladeira? Na geladeira. Pode colocar no freezer também, mas não vai congelar. Não vai congelar. E é isso daí. O que mais que a gente pode fazer aqui e explicar pra vocês? A gente já fez o rossomak. Vamos fazer um outro rossomak, então, pra ver como eu vou ensinar o pessoal. Que é mais ou menos o mesmo... O que vai a manga você vai fazer? Oi? Aquele arroz. Eu falo assim, parece um pneu, né? Vai arroz e a manga, vai fazer? O arroz e manga, qual? É.